E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo de review. Antes de mais nada, se não conhece o canal, se inscreve e deixa o like nesse vídeo que é bem importante pra nós. E hoje eu vou falar desse cara aqui, ó, Os Desejos do Sultão, jogo da Games Hives, que tá nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, que tá sendo lançado, ele está em financiamento coletivo do Catarse. Ele é um jogo do Fábio Arraes e do Bruno Viana, jogo bem família aí, de 1 a 4 jogadores, ou seja, tem um modo solo ainda, né, que jura de 30 a 60 minutos. Vai ter em breve aí também um vídeo de gameplay, eu e a Ana jogando esse jogo. Mas hoje eu vou dar uma olhada geral, vou mostrar pra vocês como é que funciona mais ou menos o vídeo pra vocês, o jogo, e dar um pouquinho das minhas opiniões. Então, vamos lá pra conhecer Os Desejos do Sultão. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Muito bem, pessoal, vamos começar aqui no Desejo do Sultão. Qual é a ideia? Nós estamos ali querendo conquistar o sultão, ser o novo Grand Vizir do sultão. E pra isso a gente vai ter que ajudar nas tarefas dele. Então o jogo vem com esse tabuleiro, uma coisa que eu não falei na introdução, mas isso aqui é um protótipo, não é a versão final ainda do jogo, mas tá com uma qualidade bem legal do material do protótipo. Então aqui nós temos o tabuleiro, a trilha de pontuação, onde tem essas lâmpadas que a gente vai poder habilitar a nossa carta de lâmpada, que vai dar uma possibilidade de uma vez tu fazer uma ação a mais, basicamente é isso. Aqui é o mercado, aqui são as tarefas extras, aqui é onde vai o nosso auxiliar, que tá ligado com essas tarefas extras, que eu vou explicar pra vocês como é que funcionam. E também aqui nesses espaços, nas laterais, vão os desejos do sultão e aqui os desejos finais, que quando a gente completar um desses dá o start de fim do jogo. E aqui no meio vão as cartas de humor do sultão, que todo início de turno dos jogadores, o primeiro jogador revela uma. Isso aqui também vai determinar o fim da rodada, que é quando a gente vai revelar depois aqui as tarefas extras e ver quem ganhou a pontuação de acordo a onde é que tu vai alocar aqui o teu jogador. Então já vou explicar essa parte que eu tô com o tabuleiro na mão, que é o seguinte, quando acabar as cartas de humor, tu vai revelar as cartas que tá aqui e vai ver qual é o que mais tem coração. Porque nas cartas, deixa eu mostrar uma pra vocês aqui, as cartas tem algumas informações. Por exemplo, isso aqui é uma tarefa, que é o banho, e ela tem três corações aqui em cima que vocês podem ver também. E ali do lado tem ali uma ação que tu pode fazer com a carta também, que eu vou explicar. Então a gente vai revelar essas, a gente vai, por exemplo, vai pegar essa aqui, é três corações pro banho. A gente vai ver qual desses mais teve corações, quem vencer ganha seis pontos e uma pedra preciosa, que a gente ganha de várias maneiras e a gente usa pra comprar as mercadorias aqui. Então essas aí seriam algumas ações. Vamos falar um pouquinho aqui das cartas de humor do sultão, que é bem interessante, vai dando uma variação no jogo. As cartas de humor do sultão são essas aqui, tu vira elas e aí elas podem ter, elas dão pontuação essa quando tu completa os desejos, elas podem botar mais uma carta ali nas tarefas essas que eu falei pra vocês, e aqui elas mudam algum efeito do jogo, pode ser alguma coisa boa, pode ser alguma coisa ruim, depende do humor do sultão. Então a gente vai botar cinco dessas pro rodado e toda vez que a primeira vez é aviso do primeiro jogador, ele vira uma, chegou nele, vira outra. Acabou as cinco, acabou a rodada e a gente segue o jogo. O que que é a principal ação do jogo? A principal ação do jogo é o seguinte, nós vamos ter sempre cartas reveladas dessas aqui, por exemplo, essa aqui é um desejo simples do sultão, desejo inicial, e essa aqui é um desejo final. Tu vai poder baixar as cartas, então, obviamente, essa aqui, né, eu teria que baixar uma carta aqui, que é uma carta de limpeza, por exemplo, essa daqui. Então, na minha ação, eu vou lá embaixo. Por quê? Na nossa rodada, a gente faz uma ação obrigatória entre quatro possíveis. Quais são as ações obrigatórias? Duas eu já falei ali, que é botar uma carta fechada num desejo extra, botar o teu auxiliar num das posições ali no desejo, a terceira é baixar uma carta num desejo do sultão que esteja aberto na mesa, e quando tu faz isso, tu ganha uma pedra preciosa, e aí tu vai botar um ajudante teu, que é um tokenzinho, aqui pra marcar. E aí, quando isso estiver completo, tu vai ver os teus ajudantes, as cartas que eles estão. Por exemplo, se eu tiver dois ajudantes aqui nessa carta, que tu pode botar até dois, depois tem uma outra ação, tu ganharia dois pontos. Se tu tiver numa carta que tem três corações, um ajudante, três pontos, e aí tu vai ver quantos jogadores. E ela fica completa quando chegar nesse requisito aqui, nesse caso, sete corações. As finais são um pouco diferentes, ó. Nessa aqui são cinco cartas com três corações, e aí completa o desejo do sultão. Então, eu já falei três ações. Tarefa extra, alocar ali o seu auxiliar, né, o seu auxiliar ali na parte das tarefas extras, baixar um desejo, e a última ação que a gente pode fazer é usar um efeito da carta. Aqui em cima das cartas, elas têm efeitos diferentes, né. Por exemplo, essa aqui, tu compra três cartas e fica com uma delas, né, tu descarta a carta. Essa aqui, ó, tu bota mais um auxiliar em uma carta de desejo de sultão. Aí tem uma que tu pode comprar mercadoria mais barato e assim vai. Então, tu vai fazer uma dessas quatro ações e aí tu vai poder fazer até duas ações opcionais que são de dois tipos. A primeira ação opcional que tu pode fazer é acionar a tua carta de lâmpada. O que que é isso? Ali na trilha eu falei, né, que tu pode, quando tu passa, tu pode acionar. Toda vez que tu passa ali, tu pode acionar uma vez. O que que tu faz? Tu vira ela e aí tu pode fazer uma ação obrigatória a mais. Se tu passou por uma lâmpada, não usou e chegou na outra, bom, tu perdeu. Tu não vai acumular isso. Tu só pode usar sempre uma vez. Virou, passou na lâmpada, desvira pra poder usar novamente. E a segunda ação opcional que tu pode fazer no jogo é o seguinte, é comprar mercadoria. É o mercado ali, comprar mercadorias. Aí tu tem três tipos de mercadores, né, tem esse carinha aqui, ele é ligudo, tem essa moça e tem um cara aqui, né, com um bigodão ali. Tu pode fazer. E aí essas cartas, elas têm o custo dela aqui, que são em pedras preciosas em cima, que varia, acho que, de dois a quatro. Na verdade, eu acho que até tenho uma que é cinco. Não tenho lembrado agora, mas não, acho que é quatro mesmo. E aí elas têm símbolos. Qual é a moral desses símbolos? No final do jogo, no início do jogo, tu recebe uma dessas cartas. E aí elas são diferentes. E aí tu pontua de acordo com os símbolos aqui das cartas de mercadoria. Por exemplo, essa aqui tu pontua com o bigodudo e com a moça. Aí tu amassou, o tapete, a especiaria, te faz pontuações. Uma vale três, dois, um. Essa aqui é quando é uma carta especial. Essa aqui é quando tu fecha um dia, se tu tem três, dos três símbolos de um dia. E aqui esses outros símbolos vão te dar pontos negativos. Então tu vai comprando essas mercadorias de acordo com a tua pontuação. Então é isso. Tu vai fazer uma ação obrigatória, pode fazer até as duas opcionais e usar ali nos efeitos das cartas também na obrigatória que aí vai. Terminou a rodada, o que que se faz? Passa o primeiro jogador, se revela as tavelhas extras ali, faz a pontuação, embaralha todas as cartas de humor, mais cinco e assim vai. Quando é que o jogo acaba? O jogo acaba quando se uma daquelas tarefas finais for completa. Aí vai terminar a rodada e se faz a pontuação. O que que é a pontuação? É as tarefas extras novamente e depois tu revela as tuas mercadorias e faz a pontuação da mercadoria. E também cada duas pedras preciosas que tu não usou no final do jogo vale um ponto. Bom, essa é a ideia geral pra vocês verem como é que é o jogo. É rápido, simples ali de tu jogar, tu vai ter que escolher bem as tuas ações em alguns momentos. É um jogo bem família, vai ter logo logo aí o gameplay e já gravei com a Ana, a gente jogou duas partidas do jogo, rodou bem rápido, deu em torno de 45 minutos a nossa partida ali, eu e ela, entre dois jogadores. É aquele jogo com uma arte muito legal, achei muito legal a arte do jogo, né? Esse aqui, eu fiquei sabendo que depois de estar na campanha do cartaz, esse cachorrinho aqui era um dos cachorros dos autores, e aí, por isso que é ou do designer, agora não lembro, mas ele, por isso que ele manejou o cachorrinho dele no jogo. Eu achei muito legal a arte, o protótipo, achei muito bom, e é aquela história, tu tem que olhar tuas cartas, porque muitas vezes tu não vai ter carta para contribuir no desejo do sultão, e aí tu vai ter que pensar, tu vai ter que botar tuas cartas como uma tarefa extra, tu vai mexer teu auxiliar, ou tu vai fazer uma ação da carta, às vezes tem alguns momentos que tu vai poder descartar mais cartas de acordo com o humor do sultão, isso pode te ajudar, ou tem aquela ação que tu compra três cartas e fica com uma, e aí tu vai ter mais opções para escolher. Às vezes tu vai querer botar mais auxiliares nos desejos do sultão para ganhar pontos em cima da carta de alguém e baixou, porque daqui a pouco tu botou uma de um coração, e o cara botou uma de três corações, tu pode botar o teu auxiliar ali na de três se ainda tiver espaço, são no máximo os dois. Então é um jogo que tem um nível estratégico bacana, é um jogo família, dá para jogar assim, gurizada um pouco mais nova ali, porque ele não tem dependência nenhuma de língua, é tudo iconografia bem feita, acredito que dez, oito anos aí já dá para jogar, acho que aqui na caixa está até mais, está quatorze, mas eu acho que a partir de dez, doze ali já dá para botar a gurizada para jogar. Eu acabei não testando o modo solo ainda, quero testar um pouquinho para conhecer, mas é um jogo assim, tu quer um jogo leve para jogar com a gurizada, jogar com a família, se divertir, recomendo então os desejos do sultão. Não é um jogo super estratégico assim, de regras complexas, não, é super simples, super fácil de explicar e roda muito bem. A quantidade ali, uma coisa legal de falar é que a quantidade de desejos do sultão depende da quantidade de jogadores na mesa, então vai ter sempre o número igual ao mínimo de jogadores, se são dois jogadores tem dois abertos, no mínimo, pode ter mais de acordo com as cartas do humor. As cartas do humor é bem legal, porque elas vão mudando até o do momento, daqui a pouco tu está com cartas de jogar em desejo e o sultão não deixa, tem uma carta lá que diz, não pode jogar, ou se tu jogar nessa rodada tu não ganha a pedra preciosa, ou se tu jogar nessa rodada tu ganha duas pedras preciosas, então aquilo ali muda bastante, achei legal que vai mudando em todo momento um pouquinho a estratégia do jogo, às vezes pode te dar uma travada ou pode te dar uma ajudada, certo galera? Então está aí meu review geral, minha opinião sobre os desejos de sultão, o linkzinho do Catarse está aí, quem quiser dar uma olhada lá na campanha e apoiar, fica o convite. Valeu, até mais!